Uma mistura entre a criação artística contemporânea, o meio rural, o associativismo cultural, a festa. De repente, estamos a falar de paradigmas que normalmente parecem tão afastados, parece que há uma espécie de guerra entre a criação artística contemporânea e a cultura popular. Começámos a construir um projeto que acabou por ser um ciclo, curiosamente, em que se misturam muitas coisas que, de alguma maneira, se tornaram símbolo do trabalho das comédias lá no Valdeminha. Por um lado, a criação artística contemporânea, muito centrada numa diversidade de linguagens, cruzado com a tradição popular e a festa, sem qualquer tentativa etnográfica, mas há ali, de facto, um cheiro a Valdeminha. Esta mistura desarricadizada entre os profissionais e os amadores, os artistas amadores. Aqui é a população de Valdeminha protagonista dos espetáculos e esforça-se e estica o seu trabalho performativo a níveis, alguns deles, que nunca aconteceram. Amém. 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 Amém.